Já imaginou você ter acesso a um guia completo em PDF uma apostila para curso de barbeiro iniciante? Lá dentro você vai ver linhas de divisão, anatomia de crânio, tipos de cortes, ângulos, mechas guia, materiais e explicação, recessão de perfil, partes do cabelo, doenças capilares, tabela de formato de rosto e muito mais. Eu não acredito que você vai perder essa oportunidade. Então clica no link da descrição aqui embaixo e garanta já a sua apostila, te espero lá.